Trabalho com crianças neurológicas e eu venho, assim, a gente vê a necessidade de sempre estar com um bom alinhamento para essas crianças, a importância. E estudando, vendo vestes terapêuticas, eu me interessei muito pelo início, só de entender um pouco do Teratogs. E eu vim buscar esse conhecimento, buscar para os meus pacientes a necessidade de ver qual era realmente a indicação dessa veste, né? E para buscar mesmo mais conhecimento, trazer melhoria para os meus pacientes. E você recebeu o curso teórico antes, né? Para você poder dar uma revisada. O que você acha que foi importante ter recebido esse curso? Nossa, foi ficar com mais vontade de vir fazer o curso, porque você ter, começar a ter a base antes de ter o curso foi muito bom. Então, eu fiquei mais ansiosa, com mais expectativa.